Tá arrumando? Tô, vai! O que foi? Vocês tão vendo como tá vermelho, ó? Não tem ninguém vendo, Lorena, só eu e você aqui, arranque esse vídeo. Não tem ninguém. O pessoal da câmera tá vendo? O que tá só da câmera? Eu sei que tô gravando. Vai, menina! Não vou mandar pra ninguém esse vídeo, vai ficar pra mim. É, então arranque. Chama-se o meu espelho. Peraí. Eita, meu Deus do céu. Vai, arranca. Arranque. Então arranque. Vou arrancar. Vai, mulher, vai. Eu já tô vendo a felicidade, vou. Não, vai. Não tem ninguém feliz. Vai, arranca a felicidade. Vai, Lorena. Arranca a felicidade, menina. Tô fazendo o pará de cair. O que você tava fazendo rir? O que você tá fazendo? Então vai. Tá vermelho como sangue. Hum. Tá não. Vai, vai, vai. É possível fazer sangue no dente? Vai, fala assim. Ah, não tem nada sangrando aqui. Vai. Oi, gente. Ela vai desligar enquanto o dente cair. Ela vai mostrar pra vocês. Tá, vai. Pronto, desliguei. Oi, Dinda. Desligou. Liga o quê? Não desligou, não. Dinda. Vai. Ai, para de se olhar, senão você não vai tirar. Eu tô gravando aqui, depois você assiste o vídeo. Vai, Lorena. Vai, Lorena. Vai, vai. Vai, continua, continua. Continua, continue. Não pare. Continue. Não pare. Continue. Continue. Vai, Lorena. Ele tá muito pendurado. Vai, Lorena. Ele tá muito pendurado. Ai, ele ficou com a laminha. Ai, meu Deus. Vai. Ele tá ótimo pra cair. Ele tá perfeito pra cair. Gente, esse dente está muito mais mole do que todos os outros. Sério, eu estou jurando. Então vai, Agiliza aí. Tá doendo, meio que... Será que tá doendo agora? Quando eu tirei, ele vai parar de doer? Vai, que não vai ter mais dente. Vai, menina. E ainda vai fazer o gargarejo e as coisinhas tudo. Caçado. É. Muito beijão, porque ela acreditaria em mim agora. Eu vou tirar o dente. Vai, menina. A gente vai mandar. Ninguém vai estar aguentando assistir esse vídeo. Vai. Demora na pega. Vai. E ela ainda vai ter que andar, Agiliza. É, pois é. Vai. O que é que eu chamei tia Amanda? Quem? A tia Amanda. A tia da Cecília. Ela que tirou o... Ela já tirou o meu dente, sabia? Quando era criança. Não. Ela tira super rápido. Não, não. Não quero. Então vai, Agiliza aí. E vai. Jesus, por favor, eu quero tirar o dente para você. Oxi. Vai, menina. Tá, vai. Eu vou tirar. Continua. Não pare. Tá. Ainda tá. Continue. Quando é pronto, quando tu continuar, tu para. Pessoal, meu dente caiu. Eu tô... Eu puxei. Tá aqui com algodão, ó. Tá sangrando. Eu tô botando aqui, ó. Beijão. Só vou cair no dia seguinte.